Mais um dia aí na Law Family Custom Os caras que gostam dos tambores Vamos buscar mais dois lá, Gordolom? Vamos buscar mais depois ainda Tem mais lá, né? Vamos improvisar, reciclar É isso aí, ó Não é o carro do reciclado, mas vamos reciclar Aí, rapaziada Gordolom pegou a savinha dele Fui lá buscar Olha o projetinho da caçamba do Gordolom Isso aí, mais um dia iniciado Aqui na Law Custom Os projetos estão aí Salve, salve galera! Eu sou o André Palocco da Law Family Custom Vamos entregar pra vocês aqui uma nova era de vídeo E hoje é sobre esse Passatio Que nós já colocamos no cavalete Tiramos as rodas dele Já tá tudo pronto pra receber a instalação Vamos montar nele aí um kit Air Ride Super Black da Castor Cilindro alumínio e Hard Line Pra quem não sabe o que é um Hard Line É aquele porta-malas top que a gente faz aqui Com aquele scanner em alumínio, conexão, tudo Fica sensacional no porta-malas, iluminação Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aí Como que vai ficar esse carro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colocar escondidinho, pintou de preto para ficar o mínimo possível visível, né? Para ficar o mais original possível. Esse carro deu uma arrumada também no ficote dele. Passei uma fita tecido, um termo retrátil. Só para dar uma caprichadinha. Da hora. A mangueira a gente já passou. O bordolão já passou a mangueira aqui. Esse carro é mangueira prensada. Ah, essa mangueira é diferente. É aquela. Não é o que a gente... A gente está acostumado a montar aqui a mangueira de PU, né? Que é a tradicional. Parece que o cliente comprou o kit e trouxe para a gente montar e já veio na prensada. Uma mangueira tão boa quanto, então... E é isso. Então, o André está lá mexendo na parte do porta-malas. Fazendo chicote elétrico e... E a gente volta mostrando mais um pouco. Então, rapaziada. Como vocês já estão acompanhando já, estamos montando o Passat. E para a nossa alegria, ó. Chegou a nova bucha. Que a gente coloca... Quando vai para o bolso, a gente tira o prato da mola e substitui. Então, isso aqui vai fazer o papel do prato. E rolamentos novos. Como todo padrão, todos os carros que chegam aqui não saem coisa velha. Só novo. Então, vamos montar e finalizar aqui. Se vocês estão ansiosos, imagina eu para ver isso aqui no chão. Aí, ó. Como o Felipe falou, né? Esse aqui é o suporte que substitui, né? O original, ó. Olha lá. No caso, como a bolsa não vai prato, então ele faz o papel do prato. Olha lá. Aí, esse é o coxinho original mesmo, ó. E aí, não tem aquele problema de riscar aqui, né? A bolsa. E ele trava aqui também, né? Ele vai ir para fazer o movimento certinho, né? A famosa que a gente chama de morceguinho aqui. Tanto faz na mola ou na bolsa. Olha lá. Ele é fundamental. Ele é necessário na linha de quem vai em torre, assim, igual. Um quadradinho, né? Um quadrado, vamos dar um exemplo. Os Volkswagen do G1 ao G4 é o mesmo padrão, não muda. Muda do G5 para frente, né? O G5 para cima já é diferente. Já é diferente. É mais fácil. Então, não tem segredo. É dar um. Um chega na chave aqui. E depois instalar lá no carro. Fazer os dois e pau, porque hoje está corrido. Isso aí. Não, André, olha aqui, mano. Olha como que o cara fica, mano. Vocês só me veem limpinho, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, mano. Isso a Globo. Fica mexendo com a madeira lá, cortando. Vocês viram aí, ó. Aqui é meu escritório, galera. Lá vocês viram lá na frente. Lá é só, a gente só passa lá para entrar para a loja. Aqui, meu escritório. Ó, a câmera do André ali, ó. Olha lá. Ó, aqui faz mágica. Ó, a ferramenta da mágica. Seguinte, galera. Esse carro a gente já passou o mangueiramento, que está usando o mangueiramento prensado. E a gente já instalou as torres, ó. Se quiser dar uma mostrada aqui. As torres já estão instaladas com a bolsa de ar. Está no jeito. A mangueira está aqui. É só fazer a ligação. Está pronta essa parte. Na parte traseira do carro aqui, a gente vai fazer uma adaptação da bolsa. Um suporte aqui. Porque no lugar original da mola, não tem como prender. Então, nós vamos fazer a adaptação. Vai ter que cortar aqui. Soldar. Fazer um suporte, né? Para ela ficar na posição mangueira também. Já está passada. Então, essa parte é uma parte que a gente vai mostrar aí para vocês. Instalação interna. Também já está passada aqui. A gente, inclusive, melhorou algumas partes da instalação. Tem o som também. Tem o amplificador. Então, a forma com que estavam passados os cabos por cima. A gente já passou tudo por dentro aqui, ó. Para o banco não ficar mordendo. Não morder os fios. Ó. O mangueiramento está aqui. Tudo passadinho. E tem essa parte também do porta-malas que vocês já viram aí. A gente já deu início. Olha aí como está ficando. Ó. Vocês viram mesmo nas takes aí, gente? Um pouco aí, né? O André fazendo os cortes. Vocês viram lá a gente desenhando já e tal. Isso aqui foi feito tudo na mão, na Serra Tico-Tico mesmo. É o mesmo que fiz aqui. Agora falta trabalhar agora nos canos, né? Que é o hard line. Terminar. Ainda vai muito acabamento aqui. Né? Isso aqui é só a base. Só a estrutura. Então, tem muita coisa para acontecer aqui ainda nesse porta-malas. E aí, gordolon? E aí? E aí, qual que é esse trampo aí, mano? Então, como a gente tem costume, quanto a cilindra de alumínio, se cromado. Diferente de ser cromado ou não. Aham. Ele vem com os risquinhos e tal. Então, a gente aproveita e faz o polimento dele. Tira todos os riscos. Independente se for ficar cromado ou for pintado. Mas sendo de alumínio, é um padrão nosso. A gente mantém o polimentinho. Pode crer. E esse é do Passat, né, mano? Esse vai ser do Passat. Talvez venha uma tinta por cima, não sei. Vamos ver. Mas, para todos os efeitos, estamos fazendo acabamento, arrancando os riscos que tinha de fábrica e tal, que vem na caixa, transporte, tudo. É, ele vem... Até mesmo fica no estoque ali. Alguns vem imperfeitos, né? Então, tem que fazer um talentinho, né? Falão, dá uma caprichada. Isso aí. Vamos ver o que dá o resultado final. Sabadão, hein, gente? Sabadão cedo hoje. Bordolon já deu start aí no trampo. Eu também estou nas edições lá. Estamos aprendendo. Quem sabe onde a gente fica bom, né? Né? Vamos embora para cima. Isso aí. Tchau. 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 Bebute o prego. Só que mesmo na oficina da André acontece as coisas lá. Coração de jogador vai perder o pelo nunca na vida. e aí gordolão como é que tá aí mano é um projeto que já era baixo já era baixinho né eu achei já esportivo a linha esportiva agora o cliente chegou e quer fazer uma fixa socialzinha a gente peneu de tudo a gente peneu para dar mais aquela baixada a gente roda seria legal né mas esse não vai ser na área a gente forte nossa área está no processo de montagem então não já chegou cedo já acaba o chão tudo é isso aí gente chegou e mais um projetinho mas esse é bem simples coisa coisa rápida nem vai ter almoço e pau poucos dias pra fazer é tipo dois três dias e mais agora é quem vai fazer amor o amortecedor é o amortecedor né até o professor não é nosso que fazemos então é isso aí rapaziada aqui já está soltando as molas do gol descobrindo que os dois batentes estão estourados aí já vai ter que substituir os batentes que eu vou meter marcha nele vai ter marcha para levar para o amortecedor novo e achar a altura certa dele é aí ó vamos aqui ó 4 as quadras estão aí descontadas agora você vai baixar e ser feliz lá no golfe lá mano vai ter que mexer na instalar barra estabilizadora também né vai fazer trabalho de um lugar e também não pegar nada certinho pegar no pegar no eixo lá né pegar no eixo ali ele não fica dando mais do conforto não fica dando batendo nada no carro né já que vai fazer o o amortecedor fazer um serviço de encontro é feliz o chegou já os amortecetores do golfe a gente já montou com a bola tudo no tamanho colocou coxinha novo batente agora a gente vai montar ele e fazer essa longarina acabei de abrir ela para serra copa essa aqui é a parte original a gente abriu para não ficar tocando aqui no eixo que ele sobe bate aqui então a gente já vai fazer a longarina vamos fechar ela com o tubo certinho aqui ó já tem o tubo na medida e não tá vazado uhum aí esse tubo veste aqui ó a gente vai cortar ele no tamanho e fechar certinho a gente já vai mostrar aí ela finalizada como que fica fica mais próximo do original possível ali a gente passa um acabamento igual o original aqui ó o capiozinho fica ouro o negócio a gente vai finalizar essa parte vai por a torre aqui e vai mostrar como que fica pronto e aí e aí garrozeiro que os caras foi fazer mano foi dar aquela testada marota no golfão né eu já andei falar pra vocês verdade você foi testar com o andré agora foi o gordolão né ficou original o golfe é um carro que fica bem confortável né e na altura que ele tá com o pneu que ele tá usando ali não tem erro não entendi ficou top demais beleza já não mostra ele parado né os caras foi testar os meninos foi testar vai vir e vai dar uma ducha como de praxe né pra gente entregar pro dono impecável daquele naipe né ouro tá pronto a fixa do golfe a gente até colocou aqui fora dá um talentinho nele perchei no pneu vamos ver aqui como é que se forra Rodolfo mano ficou legal mesmo gente pneu ali ó ficou bonito e aí é bem bem socialzinho ó um dedinho não fica pegando no pneu aí o paralama com desterça pode colocar aí cinco pessoas normal não vai ficar pegando ó um dedinho ó quando tá andando normalmente o carro anda um pouquinho mais baixo né por causa do peso ali ó então meu ele chega a ficar quase gente aí vamos ver desse lado aqui ó e aí gente a fixa é bem bem socialzinho mesmo ó bem social ficou bonito com essas rodas aí dormiu parecendo original é uma tsw né a gente não vê mais hoje em dia muito dessas rodas rodas que tá bem rara né bem rara essa marca ela acho que ela não fabrica mais né que medida que é 17 elas 17 é ficou bem diferente ficou da hora deu uma diferencinha na quando ele chegou né questão de andar também esse carro tinha mola esportiva aí a gente tirou colocou a mola original tirou né colocou ela sob medida cortou ela e fez o desamortecedor sob medida então meu ficou parecendo que tá original carro você anda no carro com os pneus ainda que tá mais alto ali ficou sensacional confort carro original só que baixinho aí né com rodão é esse foi um trampinho que a gente faz aqui que é simples e objetivo rapidinho então só pra gente registrar pra vocês aí como que ficou beleza é isso aí e a gente demorou o que mano acho que foi 3 dias por conta do amortecedor né é demorou um pouco pra fazer o amortecedor mas a montagem se desmontar nem é 2 dias normalmente é é isso aí gente show de bola acréscimo aí no vídeo que vocês estão assistindo hoje né mais um carrinho carimbado low family low family oi y'á ee man cê tê 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 oi ee E aí, mano? E aí, galera, o que vocês acharam desse hardline? Comenta aqui. E é o seguinte, galera. Terminei a estrutura de madeira, os canos, conexões, já tá tudo no jeito. Agora a gente vai fazer a parte de pintura, acabamento e encapar. Então, e finalizar a parte das bolsas traseiras ali que tem que soldar. Vamos deixar pro próximo vídeo pra vocês acompanhar como que esse carro vai ficar pronto. A gente vai encerrar esse vídeo aqui, que agora nós temos um vídeo por dia de todos os carros que entram aqui. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar da forma que a gente vai levar isso aqui. E eu quero mostrar mais um detalhezinho. Olha lá. Fica pro próximo vídeo. Eu sei que vocês vão ficar curiosos pra ver o que nós vamos aprontar. Mas, ó, é o tecido original do banco Ricardo, que é o mesmo tecido que usa nos bancos dele ali. Então, nós vamos usar isso aqui de acabamento ali dentro. Fazer toda a forração, pintura. Bom, quem já acompanha, já tem uma ideia de como que vai ficar isso. E se você não acompanha, já se inscreve aqui. Fica ligado, porque agora é um vídeo por dia. Todos os trampos, todos os carros, inclusive hardline. A gente vai mostrar agora com mais detalhes aí pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Demorou? Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Vamos encerrar. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!